Cássio Marcos pra vocês, super especial no Muvuca na TV hoje, com certeza, programa Bombando 2014, só chegando na próxima semana, teremos Krigor, ex-exalta samba E dia 24, sexta, uma grande festa aí da Diária FM, um grande abraço, Edu Caetano, meu amigo Dinaldo Peron também, um grande abraço, galera, da Diária FM Pra vocês, dia 24, Mato Grosso e Matias, ao vivo na Cidade de Marília, na Uniquim, num grande show, realmente, réculo de venda por enquanto, então Vamos acompanhar, então, eles, então, Mato Grosso e Matias, dia 24, aqui no Muvuca e também na Uniquim, Diária FM, vamos lá Música Ah, como quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Ah, como quero te abraçar novamente Olhar dentro dos teus olhos e dizer Vivo sem você O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Ai, eu sonhei Ai, eu sonhei nas noites zoadas com teu Provei teu peito, magoei minha dor Tentei te esquecer Pra onde é? Pensei Pensei que fosse mais forte desse amor Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Passa o tempo e eu não esqueço Aí está, então, dia 24, um grande show, um mega show, galera, da Diária FM, hein? Um grande abraço, Edu Caetano, Edinaldo Peron também, um grande abraço, então, dia 24, o bicho pega na Uniquim, com ele, Mato Grosso e Matias. Cadê o microfone? Produção? Deixa eu falar aqui com a Rafaela, que já está vendendo convites, é isso, Rafaela? Microfone para a Rafaela. Venda de convites já começou, Mato Grosso e Matias. É isso aí, convites já está vendas já. Venda de convites para entrar em contato. Qual o telefone? 9673 9910. Devagar, então, 9... 9673 9910. Certo. Convites comigo, 20 pistas, 40 vitas. Isso aí, de largada já, né? De largada já. Estourada. Então, tá bom. Então, já está estourado, porque eu já estou sabendo. Andressa, vem pra cá. Nossa querida Andressa também vai falar. CD pra cá, vem de trás, CD pra cá. Isso que eu vou dar pra galera. São pra vocês, então. Agora a Andressa vai passar. E é isso aí, gente. Hoje, como vocês sabem, tem o show estourado do Cássio e Marcos na Unique Club. Convites também com os promoters, caso eu preciso dar um toque, a gente leva pra vocês. E grandes festas também estão pra chegar também na Unique, né? Com certeza. Logo mais eu venho aqui pra anunciar pra vocês. Tá estourando. E vamos que vamos pro show. Vamos que vamos pro show, porque tá bem. Cássio e Marcos, mais alguém? Quer falar ou não? É isso aí, Ivan. Tu já falou? O pessoal já falou? Tudo bem? Olha só, tudo bem? É isso aí. Só vim diferente de... Programa Mucu na TV não para. Sorvete pra galera. Cadê a produção? Cadê? Gigabon na área? Sorvete pra galera. Vamos lá, então. Isso. Vamos refrescar a galera. Então, Gigabon também, nosso grande parceiro também. Manda alguns abraços aqui, ó. O pessoal do posto universitário também. O Bozó também. Petro Universitário pra vocês. Manda um abraço também o PH também da Maritela, meu grande amigo PH. Isso. Pode falar, Andrius. Uma super festa amanhã, Last Night. Então vamos lá, então. Amanhã Last Night lá na Cacau Fest. Uma festa voltada pro anos 90, 80, 90. Vai tá lá o ex-vocalista da banda Lobo Guará. Certo. O DJ Tomaz, o Creu, o Danilo. Aquela sonzeira bem bacana, anos 80, 90. Pra quem curte uma levada nesse naipe aí, na Cacau Fest, Last Night. Salve, salve, DJ Tomaz Garcia. É isso aí. Tá todo mundo convidado, então, aqui debaixo da câmera. Isso, meu querido amigo Edivaldo, pra vocês, então. Grandes festas chegando. A galera também, ó, tem festa chegando, a Chacra Talenta. A galera vai começar a chegar e vai começar a falar de festa o ano todo pra vocês aqui. O programa Muvuca na TV já está chegando ao seu fim, que é o normal. A galera já tá se deliciando de Gabão. Olha só, sorvete pra todo mundo. A próxima vai ser açaí pra todo mundo, viu? A próxima vai ser açaí pra todo mundo. O pessoal do Zica do Açaí. Vamos trocar o sorvete com açaí. Vamos falir o homem já. De começo já, né? Vou colocar tudo na conta, então. Bom, galera, sempre agradecendo toda a produção hoje presente com o Muvuca na TV. Pedrinho. Nosso querido Pedrinho aqui, trabalhando com a gente hoje. Dá aquele tchauzinho ali pro Michel. Pedrinho, isso. E o Pedrinho agora com o Michel Alves. Eu faço de Michel Mancini. Meu querido diretor. Michel, olha só, ele se esconde, rapaz. Meu querido amigo Michel Mancini também presente. E de volta ao programa Muvuca na TV. Deixa eu falar, Rancho Mix, não é isso? Quem tem? O Divaldo vai falar do Rancho Mix, é isso? Falar do Rancho Mix. Eu sei que tem Bruno Lucas sábado agora no Rancho Mix. E do Mingueira também tem pagode especial pra vocês depois das seis também no Rancho Mix. Nosso querido também amigo Wilson também do Rancho Mix. Bom, vamos tocar o programa. O programa finalizando, chegando ao fim, né, gente? Conversar, bater aquele último papinho. Cadê o microfone, produção? Muito obrigado pela presença. Eu sei que o Ninho tem que descansar. Daqui a pouquinho tem show na cidade. Gostaram do programa? Tá mais ou menos? A gente adorou, tá doido. Vamos bater também, se falar mal, né? Não, com um público desse aí não tem como não gostar, né? Um público deixou pão no picolé, bicho. Vou te contar, viu? Parece melhorou a coisa depois do... Melhorou, melhorou, melhorou. Melhora, melhora. Mas realmente é um prazer receber vocês aqui no VUCA na TV. Primeira vez aqui no programa. E que toda vez que chegar na cidade e na região, pode dar aquela passadinha. A gente agradece você e Luciano por estar abrindo as portas pra dupla Cássio e Marcos. Aqui no programa VUCA na TV. E é desse jeito, Cássio e Marcos, hoje... Sempre animado assim, um show? Sempre. Nossa, é daí pra cima. Quantos quilos que perde esse menino mais ou menos? Por isso que tá magrinho, tá enxuto, né, pai? Vamos lá. Já dá show que passa, acho que é uns 7, 8 quilos que vai embora. 7, 8 quilos? Mas dança bem, né? Não, eu não sei aonde vai embora, porque não tem da onde que chegar, mas... Tô pensando em contratar a nossa dançarina também, a Valéria também. Se quiser contratar, né, vamos... Pode dar aquela mesclada aí também, senão ninguém aguenta também o pessoal. É, tem que dar aquela... Sabe, eu tô meio enjoando de dançarino já, tá na hora de fazer um... Não, não troca não, não troca não. Aquela coisa... E o sapatinho, dá um close no sapatinho dele, olha só. É bonito, né? Meu, só ele ou o Maurício Júnior, viu? Não, peraí, ele tem. Olha, cara, só ele ou o Maurício Júnior tem. Que que é isso, cara? Tá de parabéns, realmente é uma animação, isso que o público espera e gosta, né? Com certeza. Vamos lá. Pode falar, é. A gente agradece a você, Luciano, a toda a galera de Marília, esse público maravilhoso, todo mundo que tá assistindo em casa aí. Gente, é a terceira vez que a gente tá em Marília agora, pretendemos voltar muito mais vezes. Agradecer também ao Marcos, também, produtor de vocês. Daquele jeito, o Marcão sempre marcando presença aí. Valeu, Marcão. É isso aí, a gente que convive com a produção de vários artistas aí, de ponta ou não, realmente a gente quer uma atenção especial e é isso, realmente o Marcos deu pra gente aqui, o programa Muvuca na TV e todo o escritório, realmente, tá de parabéns a galera aí. Depois eu pego o cachê, viu, Marcos? Deixar tudo certinho. Isso aí. Então vamos finalizar o programa, então, gente. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Produção, tudo ok aí? Tem algum recadinho? O ponto tá aqui. Tudo ok? Então vamos lá, vamos finalizar, então. Até a próxima semana, se Deus quiser. Agora vamos curtir eles, então. Cassi Marcos, finalizando o Muvuca na TV. Simbora! Simbora! Ela disse para mim, o que quer fazer é sucessário, até o dia. De amanhecer, fecha os olhos, tira a roupa, chega d'água na boca, essa mina é pra valer. Eu vou ouvir de levinho, começo com a massagem, o clima vai esquentando, vamos fazer sacanagem. Eu vou ouvir de levinho, começo com a massagem, o clima vai esquentando, vai começar a sucessagem. Tá tarada, tá tarada, tá tarada, rebola, pisco o olho e faz cara de safada. Tá tarada, tá tarada, tá tarada, é que a Simacos perguntou, ela diz, tô empolgada. Tá tarada, tá tarada, tá tarada, rebola, pisco o olho e faz cara de safada. Tá tarada, tá tarada, tá tarada, é que a Simacos perguntou, ela diz, tô empolgada. Querendo fazer amor, ela diz, tô tarada, a cena dela foi nós mesmo que roubou. Ligou no celular, tô soltinha, vem aqui, nós vamos ir, nós vamos ir, nós vamos ir, te quero todinha assim. Eu vou ouvir de levinho, começo com a massagem, o clima vai esquentando, vamos fazer sacanagem. Eu vou ouvir de levinho, eu vou ouvir de levinho, começo com a massagem, o clima vai esquentando, vai começar a sucessagem. Tá tarada, tá tarada, tá tarada, rebola, pisco o olho e faz cara de safada. Tá tarada, tá tarada, tá tarada, é que a Simacos perguntou, ela diz, tô empolgada. Tá tarada, tá tarada, tá tarada, rebola, pisco o olho e faz cara de safada. Tá tarada, tá tarada, tá tarada, é que a Simacos perguntou, ela diz, tô empolgada. Tá tarada, tá tarada, tá tarada, rebola, pisco o olho e faz cara de safada. Tá tarada, tá tarada, tá tarada, é que a Simacos perguntou, ela diz, tô empolgada. Tô empolgado Tô empolgado Prepara